Conheça os calçados antiderrapante e softworks ideais para diversas atividades profissionais, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde, cozinheiros, padeiros, garçons, atendentes de fast food e outros profissionais da área de alimentação, profissionais repositores que trabalham em supermercados, açougueiros, peixeiros, profissionais de frigoríficos e abatedouros, cabeleireiros, manicures, esteticistas e outros profissionais da área da beleza, recepcionistas de hotel, restaurantes e de outras empresas, profissionais biomédicos e de outros laboratórios, faxineiros, camareiras de hotéis e demais profissionais da limpeza e também para estudantes da área da saúde e alimentar. Para entender melhor, vamos apresentar um teste realizado por profissionais mostrando a eficiência dos calçados antiderrapantes softworks. Observe que a maioria dos calçados existentes no mercado não possuem o solado antiderrapante tão eficientes quanto os da softworks e não proporcionam a segurança adequada ao trabalhador, oferecendo riscos. Agora comprove a eficácia dos calçados antiderrapantes softworks. Os modelos variados seguem as regulamentações de cada profissão exigidas pelo Ministério do Trabalho. Todos os calçados também possuem ampla numeração e cores para escolher. Testes realizados pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, aprovaram todos os calçados com as certificações E, FO, FO e SRC. Todos os calçados antiderrapantes softworks possuem CA, Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, atendendo às legislações vigentes no tocante às exigências do uso de EPI, equipamento de proteção individual, proporcionando segurança, bem-estar e proteção aos trabalhadores, pois são confortáveis, com design moderno e antiderrapantes. Ofereça o melhor para seus colaboradores. Adquira os calçados antiderrapantes softworks.